E você, qual que são os seus projetos aí? Nossa, então a minha rotina é que eu sou meio orca-rólica às vezes, então eu tenho que tomar cuidado pra... Ficou um pouco de engenheiro em mim, sabe? De estudar o dia inteiro, de fazer muita coisa. É verdade, né? Mas atualmente, eu fiz parte da Enactus também, então só pra começar assim, eu fiz parte do projeto do Angariar e da área de marketing de lá, mas eu saí. Então, como eu falei, eu vim pra administração por causa do empreendedorismo social, mas dentro desse tempo que eu vim pra administração, comecei a conhecer e estudar sobre empreendedorismo social no Brasil, eu vi como tem gargalos aqui no país e como é difícil também fazer negócios sociais aqui no país. E aí eu acabei migrando um pouquinho meus objetivos de carreira pra área política, pro setor público, então eu saí do 2.5, vim pro primeiro setor, assim, que é o setor público. E aí foi por isso que eu saí da Enactus, mas enfim, voltando ao que eu tô fazendo atualmente, eu também sou da turma dele, então a gente tem aula durante o período da manhã. Só que eu tô fazendo algumas matérias à noite, porque eu tô puxando mais pra tentar formar um pouquinho mais rápido aí. E porque ele quer ir pra Alemanha. É, porque eu também quero fazer um intercâmbio no próximo ano, se tudo der certo. Mas enfim, então eu tenho aula de manhã, aula à noite, alguns dias na semana, e eu não faço mais parte de entidade nenhuma dentro da Fé, lá tem várias opções. Então tem opções no setor público, que é anexo, no mercado financeiro, que é o CMF, na área de dados, enfim. Tem diversos, a Enactus, por exemplo, na área social, o CVU. Mas eu optei por não fazer nenhuma, porque, primeiro, eu queria muito direcionar os meus esforços agora pra graduação, pra manter uma nota boa, pra conseguir a bolsa pro intercâmbio. E também pela questão da área pública. E aí por isso, acho que vai ser interessante que eu vou complementar um pouco, Luiz. Atualmente eu tô fazendo iniciação científica e projeto de extensão. Então eu não faço a entidade, mas também tenho a rotina bem completa. E a iniciação científica, a gente tá esperando sair o resultado da bolsa, mas a gente já tá começando a escrever, ela envolve um pouco do estudo da governança do consórcio municipal de gestão de resíduos. Então a gente vai analisar como que tá a destinação dos resíduos sólidos que a gente gera, tanto os resíduos sólidos urbanos, mas também os comerciais, assim, dentro da região metropolitana de Ribeirão Preto, que são os 34 municípios aqui. E aí a gente vai fazer um estudo, todas aquelas metodologias aí de cientista, né, de pesquisador que é bem complicado, mas torna algo bem seguro pra gente depois publicar. E aí essa é a parte da minha iniciação científica, a gente tá começando a desenvolver, mas eu acho que o ponto-chave, assim, que tô demandando mais esforço agora e também tá gerando alguns resultados, é o meu projeto de extensão. Então, tanto projeto de extensão quanto projeto de pesquisa eu faço com a professora Perla, ela é da área de finanças sociais, finanças gerais também, um pouco de empreendedorismo social da FEA daqui de Ribeirão Preto. E aí o nosso projeto de extensão, ela, na real a gente já fez vários, inclusive eu e o Luiz a gente já fez dois com ela, juntos, depois a gente pode contar um pouquinho mais. Mas o que eu tô atualmente envolve a USP, a Supera Park, que é um parque de inovação tecnológica aqui de Ribeirão Preto, e uma empresa lá na Alemanha chamada Ritec. E essa empresa, ela é responsável lá na Europa, a gente já tá muito mais, a gente que eu falo, né, como ser humano, tá muito mais envolvido na questão dos resíduos sólidos, no tratamento, na destinação, na separação, na triagem, enfim, de todas as etapas. E essa empresa, ela faz a reciclagem química, que é algo que não existe aqui no Brasil. E aí a minha parte nesse projeto com eles, eles estão querendo vir pra cá, então tá fazendo um estudo de viabilidade de negócio, e aí por isso que envolve a professora Perla de finanças também. Mas acima de tudo, a minha parte dentro disso tá sendo uma pesquisa de campo dentro da cooperativa daqui de Ribeirão Preto, que é a cooperativa Mãos Dadas. Então, semanalmente eu vou lá, faço a pesagem dos plásticos, e aí o que que eu tô fazendo lá? Durante a semana, a cooperativa, ela separa todos aqueles plásticos que passam na esteira, só que eles não têm valor comercial. Então esses plásticos, eles vão ser direcionados pro aterro sanitário, que em teoria não deveria ser a destinação correta. E aí esses plásticos, principalmente os plásticos de pet que tem lá, eles podem ser reciclados pela reciclagem mecânica. Aqui no Brasil não existe, só tem a reciclagem mecânica, então esses plásticos eles não conseguem ser reciclados, porque alguns são coloridos, então aquela pepsizinha azul, ela não é reciclada, por mais que ela é toda de pet. E a reciclagem química, que é o que essa empresa na Alemanha faz, ela recicla exatamente esses plásticos, transforma eles em monômeros, que se torna então a entrada de outra cadeia. Então é algo que, de diversos sentidos, tem um impacto muito positivo. Então o meu trabalho tá sendo ir nessa cooperativa, manter esse contato com eles, estar coletando esses dados, de quanto por semana, desse plástico, uma cooperativa aqui de Ribeirão Preto, tá sendo destinada pro aterro. O quanto de recursos a gente tá perdendo, o quanto de, enfim, pensando bem capitalista mesmo, o quanto de recursos financeiros a gente perde com esses resíduos. Mas sem contar na questão ambiental, sem contar no impacto até mesmo de renda, pras próprias cooperativas de catadores, que é algo muito importante pra um país tão desigual quanto o nosso. Vamos falar isso num português mais simples, é dinheiro sendo jogado fora. Dinheiro jogado fora, exatamente.